Boa tarde telespectadores do Balanço Geral, eu quero que você prepare um copo com água ou um pão porque ambos os elementos serão apresentados a Deus em oração. Mas agora eu quero que você preste muita atenção no caso verídico da Iracy, que foi viciada e por isso sofreu muito com problemas na saúde. Acompanhe esse caso verídico porque talvez você tenha um familiar viciado ou você mesmo, você mesmo seja um viciado. Eu vim de uma família destruída, desde criança eu vivi uma vida destruída devido aos problemas familiares. Os meus pais eram viciados no álcool, no cigarro e eu desde criança, desde os 9 anos eu comecei a beber, a fumar. Os meus próprios pais me davam o álcool e o cigarro. Devido a isso eu tive muitos problemas de saúde, tive problemas de gastrite nervosa, eu tinha desmaios devido a gastrite, muitas dores no corpo, muito sofrimento espiritual que eu tinha, início de depressão, muita tristeza. E devido a ser uma pessoa assim eu não dava certo nem o relacionamento. Eu saí do interior onde meus pais moravam e vim aqui para Goiânia e comecei a trabalhar numa casa de família e foi aí que a minha ex-patroa me apresentou à Igreja Universal. Foi onde eu comecei a buscar pela minha libertação. Cheguei lá, sim, deprimida, saí de lá aliviada, tive assim, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Me libertei dos vícios, das enfermidades que eu tinha, que era o problema de gastrite, que os médicos até falaram que não tinha cura. Eu usava três tipos de remédio controlado, parei de usar os remédios, Deus me curou. Fiquei uma pessoa totalmente livre de todos os problemas. Eu encontrei a minha carametragem, que é meu esposo, me casei, tenho uma família hoje feliz, abençoada, eu tenho dois filhos, tenho uma vida próspera, tenho minha casa própria, meu carro. Então, assim, graças a Deus, Deus tem me abençoado a cada dia. É isso que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, neste Natal, dia 25, domingo. Deus quer libertar você deste vício maldito, seja ele qual for, curar você de enfermidades, prosperar a sua vida econômica, realizar a sua vida familiar e conjugal. E tudo o que você tem que fazer é crer. Por isso, pegue um copo com água, feche os seus olhos, abre o seu coração, se possível prepare um pão, o mesmo será apresentado a Deus também, agora, em oração. Meu Deus, muito obrigado pelos muitos milagres que o Senhor tem feito na vida das pessoas que têm te buscado aos domingos na concentração de fé em milagres. Agora, eu peço que o Senhor consagre esta água para remover a dor, o mal-estar, como também toda e qualquer perturbação que esteja alimentando o vício, a depressão, as brigas no lar, no casamento, desta pessoa que ora comigo. Consagre esta água, pois disseste, Jesus, eu sou a água da vida. Beba, amigo, amiga. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba o toque de Deus e toda a força do mal sai do seu corpo, da sua mente e do seu coração. Respire fundo. Meu Deus, consagre este pão para que nesta casa, neste lar, neste casamento, haja paz e união. E todos que creem digam graças a Deus. A nossa oração foi ouvida e respondida. Agora, eu tenho uma promessa de Deus para você e eu quero que você preste muita atenção na mesma. Pois Deus, Ele disse, e tudo quanto pedir diz em meu nome, disse Ele, e isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esta promessa de Deus é para você, telespectador, que diz, bispo, eu já pedi a tantas pessoas, mas ninguém nunca quis me responder ou ninguém pôde me responder. Jesus disse que tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, crendo, Ele o faria, para que o seu Pai seja glorificado. Deus quer que, através da sua vida, a sua família seja glorificada, a sua saúde, a sua vida o glorifique por meio da saúde, da prosperidade, da família. Por isso, com este azeite, vamos colocar a gota do milagre nesta garrafinha com água que você vai trazer domingo aqui à Catedral da Fé e juntos estaremos na concentração de fé em milagres a partir das 8h30 na entrada, para lhe recepcionar. E às 9h30 iniciaremos a concentração de fé em milagres. Boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde a todos e até amanhã.